O álbum é a top 10 na 6ª posição do aluno A1, Ana Silva Mauro, da ponte da cozinha. Pós-borda, que foi candidato a luz da tarde, né, todos se lembram, mas é um aluno que nós recebemos na Serena e que mostrou um grande desempenho, né, em barulho de Perilha, com os alegros e os sujeitos. Seja a posição do nosso POP 10, o POP 10, na quinta posição da nossa escola, Isaac do Nascimento, a primeira senão do Nascimento, que é o aluno que demonstra o do Nascimento, né, todos os sujeitos.